O jovem treinador português de 34 anos de idade foi apresentado aos adeptos locomotivas. Nelson Santos contará com um plantel constituído por 28 jogadores, dos quais 13 reforços e 12 provenientes do plantel 2017. Depois de ter conquistado a última Taça Moçambique para o Costa do Sol em 2017 e ter ocupado a segunda posição por duas ocasiões para os Canarinhos no Moçambola, Nelson Santos ambiciona agora o título de campeão nacional no Ferroviário de Maputo. Sim, é mais um desafio de grande responsabilidade. Estamos a falar de um clube grande, um clube que está habituado a ganhar e claramente este ano houve uma aposta muito forte para continuarmos a ganhar. Sabemos que não vai ser fácil, existem outras equipas que também apostaram muito. O técnico diz estar preparado para fazer valer o investimento feito pela direção do clube para a época 2018. A nossa direção fez os possíveis para nos dar todas as condições para fazermos uma época com qualidade, com estabilidade, para conseguimos atingir ou conseguimos lutar sempre até ao fim em todas as provas que estamos inseridos. Por isso, estou confiante, acredito no meu trabalho, na minha equipa técnica, nos jogadores que foram contratados, nos jogadores que transitam. Sancho Júnior, presidente do Ferroviário de Maputo, está seguro em relação à conquista de títulos na presente temporada. Teremos uma época tranquila e que culminará com a conquista daquilo que são os troféus das competições onde nós participamos. No comando técnico, Nelson Santos terá como adjunto o jovem técnico moçambicano Hélder Martins, que nos últimos anos desenvolvia a carreira de treinador em Portugal. No comando técnico, Nelson Santos terá como adjunto o jovem técnico moçambicano.